Saudações Geeks e Nerds e Nação Otaku Finalmente chegou sexta-feira Está começando mais um Papo de Sexta Comigo Ricardo Guini Diretamente do Redação do LaranjaCast É isso aí garotada E o que aconteceu esse final de semana? Aconteceu o maior evento do ABC É, eu estou falando da UP UP ABC Maior evento de anime De gra... De anime O maior evento de anime, de mangá, de cultura japonesa De cosplayers, de jogos E de uma pancada de atrações Que foi muito legal Nós participamos durante dois dias Fizemos a cobertura E temos que parabenizar, é claro, eles Oi, esta feira Toda a comissão organizadora Desse brilhante evento Esse fantástico evento Que foi mais uma vez recorde de público E recorde de atrações também Para vocês terem uma ideia Teve Cassato Pokémon Teve Just Dance Teve um painel Um painel Uma jogada com LoL Teve também O tradicional Desfigure de cosplayers Concurso de cosplayers Ou seja Teve muita atração Foi muito legal Foi melhor do que o ano passado E o ano que vem E o ano que vem vai ser melhor do que esse ano também Exatamente Então a gente tem que agradecer ao pessoal A comissão organizadora do UBBC E dizer que mais uma vez A gente fica honrado em participar De mais um ano Junto com vocês Na cobertura Junto a esse grande festival De cultura De divulgação Na cultura japonesa De anime E de mangá E eu pensei em mais uma questão aqui Você já percebeu Como eu também percebi O porquê Que as emissoras As grandes mídias As grandes TVs Não estão passando mais animes Já perceberam isso? Em nenhum canal Passa anime Não sei porquê Não sei o que acontece A única vez Que eu vi passando Um anime Foi o Dragon Ball Kai Se eu não me engano Foi na Bandeirantes E isso foi às 6 horas da manhã Pra tapar um buraco Daí pra frente Nunca mais vi passar anime na TV Não sei o que acontece Realmente É uma incógnita Eu tenho algumas possibilidades Do tipo A primeira É a do tal Do politicamente correto Ah, eu não posso passar desenho Na TV Porque esses desenhos japoneses São violentos demais E vão influenciar O pensamento da gratada Aí que de repente Molecada Coloca uma embalagem Dourada E imita o Cavaleiro do Zodíaco Ou começa a berrar Kami Kami Ha Imitando o Goku Se for por aí Gente Desculpa Mas isso não existe Tá Acho que a molecada hoje Na minha época Na época do meu pai Ou seja Durante o tempo A gente sabe O que que é TV O que que é imaginação E o que não é Então isso aí Não existe mais E falando violência Na TV Se você pegar aí A tarde Do Três ou duas Grandes Grandes emissoras Aí Tem Estão passando Jornal Que Né Arranca Sai Sangue Espreme Sai Sangue Ou seja É um Notícias Populares Pra você Que não Tem Menos de 20 E não conhece Notícias Populares É um jornal Feito Pelo Grupo Folha de São Paulo Né Em que A matéria Mais suave Era Fulano Perdeu o braço Fulano Deve o braço Decepado Por ex-amante Porque Tava tocando Um azinha Essa notícia Mais leve Daí por diante Né Você imagina Mas enfim Você tem aí Esses teles Jornais Que passam Uma tarde Às 6 horas Da tarde Que Nossa Senhora O negócio É violência Extrema Você não tem Coisa mais violenta Do que a quimo Né E Não serve Desculpa Você vai mudar De canal É novela mexicana Você vai ver Alguma coisa infantil É a Porquinha A 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 Mais ridícula Que tem na vida Né Coisa pra criança Retardada Enfim Eu até hoje Eu não sei Por que as emissoras Pararam de exibir Animes E seriados De ficção científica Ou seja Fica aí Incógnia Minha Indignação Espero aí Que seja Tua indignação Também Enfim Só Deus sabe Né Eu acho que eles Não olharam O sucesso Que foi a Up O sucesso Que foi a Anime Games Anime Games Ó Anime Friends Saka Friends Eles não Pararam aí A Comic Con Acho que eles não viram Que tem público Pra isso A própria BGS Acho que eles não sabem Ou não querem saber Que tem público Que gosta Dessa Nossa cultura Geek Nerd Otaku Enfim Fica aí a questão Pra você pensar Junto comigo Mas enfim Eu tenho que mais uma vez Agradecer A toda A organização Da UpBC Já falei pra vocês No comecinho Mais um ano Junto E espero que Ano que vem Também Tenhamos aí juntos Fazendo a cobertura Desse brilhante evento Que foi a UpBC Mês que vem Outubro Nós temos mais Eventos Nós temos aí O evento Mais uma comemoração Dos 50 anos De Star Trek Nós também temos aí A comemoração Dos 50 anos De Ultra Man E a Jedi Con Ou ia esquecendo Da Jedi Con Vai comprando Seu ingresso O ingresso É uma camiseta Vai atrás Que acaba rapidinho E é isso aí gente Dezembro Todo mundo sabe Que tem a Comic Con Né Vão preparando aí A grana Vão recheando aí Vão gastar Vão participar É isso aí garotado Eu vou ficando por aqui Um bom final de semana Pra vocês E a gente se vê Na sexta-feira que vem Tá certo? Gostou do vídeo? Deixa seu like Quer algum outro Que eu aborde Algum outro tema? Escreve aí E a gente conversa junto Tá? Valeu galera Até sexta-feira que vem